Cara, a primeira vez que eu assisti One Piece foi pelo SBT, que eu queria ver como é que era, não sabia absolutamente nada de One Piece, não sabia nem o número de episódios que tinha. E aí eu fui assistir, tipo, ah, vamos ver, né, anime novo, tal, então talvez seja um anime bom. E aí eu fui lá assistir dublado e, cara, eu não sabia do lance da censura, não sabia nada disso daí. E eu assisti, tipo, achei meia boca, aquele negócio que, tipo, ah, até que dá pra assistir. E olha que eu tô falando daquela versão da 4Kids, cara, que é horrível. Mesmo assim, eu dei uma chance de assistir tudo, tá? Todos os episódios que tinha, que se eu não me engano eram 50 e pouco, não sabia absolutamente nada, não sabia que tava resumido, nada disso aí. E mesmo assim, eu achei legal, tipo, eu assistiria, eu olhei assim, eu digo, cara, eu assistiria a continuação, parece que o negócio é interessante, parece que é da hora mesmo. E aí, beleza, depois desse daí, quando eu fui ver, que tinha tantos episódios nesse tempo, quando eu fui ver, acho que foi 2011, por aí, eu vi que tava no Marineford, ainda não tinha terminado Marineford, mas eu vi pelo número de episódios, acho que mais de 500, vou assistir isso o quê, ainda mais legendado. Eu gostava de assistir mais dublado, é, cada um é cada um, é questão de gosto, mas isso só, bem antes. E aí, depois, quando foi em 2020, aí começou a Netflix a falar que ia trazer aí One Piece, que ia vir uma nova dublagem e tal, que eles querem fazer com que o anime fique popularizado aí, aqui, principalmente no Brasil. Porque antes de One Piece chegar na Netflix, One Piece, ele era conhecido, mas ainda não tinha, não tinha aquele engajamento que merece, né, que One Piece merece um engajamento bem melhor. E esse canal também, então deixa o like pra não esquecer, fechou o Geek? Mas, aí ficou aquele negócio, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí eu fui lá, quando chegou em 2020, eu digo, agora vamos assistir esse novo One Piece, agora sim, aqueles lances de censura, assim, esse negócio. Cara, vou ser bem sincero com você, ó, eu assisti daquela forma, prestando atenção. Porque eu sei que, hoje em dia, tem muita gente que diz assim, vou assistir, aí coloca o negócio lá na TV, mas aí fica lá no celular, fica conversando com outra pessoa aqui, aí fica olhando assim. Aí, na hora que ele olha pra TV, ele não tá entendendo nada do que tá rolando, ele não tá, ele não fez o jus de assistir o negócio realmente, de aproveitar aqueles episódios que ele tava assistindo. E ele simplesmente olha e vê uma cena qualquer e fala, nossa, véi, tá chato, né, bem que falaram, One Piece só fica bom lá no episódio tanto, aí quando tem uma treta bem gigante lá na frente, quando começa a ter, sei lá, o sope contra o Luffy, aí, nossa, agora tá da hora. Aí ele fala lá, tô falando pra você, One Piece só fica melhor depois do episódio dos antes, certeza daí, mas o cara nem prestou atenção. Aí quando você pergunta alguma coisa dele, pra ele, sobre Skype, o cara não sabe nem responder, por quê? Porque ele assistiu de qualquer jeito. Eu assisti certinho One Piece e eu vou falar pra vocês que no começo pode até parecer que, tipo, nossa, não é tão bom quanto mais na frente. Isso é verdade, mas não quer dizer que seja ruim. Quando eu tava assistindo ali, eu assisti de verdade, aproveitei bem, cada episódio, mano, foi um negócio prazeroso. Cada episódio que eu fui assistindo, sabe por quê? Porque eu assisti ali com vontade, assisti sem prestar atenção em que episódio eu tava. Eu simplesmente queria saber o que ia acontecer no próximo episódio. E aí eu ficava ali, assistia um episódio, pulava, assistia outro, mas eu realmente estava na imersão ali da história. Principalmente com a dublagem, dublagem muito boa. A dublagem de One Piece, meu amigo, bote lá no céu que o negócio é bom demais, velho. Não tem pra onde correr. E muita gente ainda detona One Piece dublado, mas eu vou falar pra vocês, hoje One Piece tá gigante, né? Aqui no Brasil nem se fala. E é por conta da dublagem. Então, mano, agradeça a dublagem de One Piece, que a dublagem de One Piece é sensacional. Tá nas mãos de um fã de One Piece, que é o Glauco Max, né? Que é a voz do Zoro e ele também é o diretor da dublagem. Então, mano, tá incrível. Não tem muito o que falar ali, é só confia no Glauco. Mas, enfim, de qualquer forma, eu percebo que o pessoal tem essa mania de falar que a One Piece só fica melhor depois de tanta... Mentira, isso daí é papo furado. One Piece é bom desde o primeiro episódio, quanto tanto que você assista, seu filha da mãe. Eu tenho certeza que você mete o louco se não assiste o negócio direito. Quando você imagina que, nossa, imagina o meu episódio. Coloca, vamos colocar, vai, aí coloca de qualquer tipo. Você já vai começar a assistir sem um pigo de vontade, sem querer saber de nada. Aí fica difícil, né, amigo? Fica difícil gostar de alguma coisa. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, vamos botar um... Vamos assistir um filme e vamos. Aí você vai assistir o filme e você tá assim, já tipo... Ah, não quero assistir. Ah, chegou notificação no meu Instagram aqui, chegou notificação aqui no meu WhatsApp, blá, 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 blá. Aí você não tá prestando atenção e ainda tá detonando o negócio. Meu amigo, faça o seguinte, assista direito, filha. Assista direito, aproveita, não importa nem se é One Piece. Tô usando One Piece como um exemplo maior, mas qualquer outro anime que você possa assistir, se tiver muitos episódios, se você não tá nem com vontade, se você tá olhando ali, tá assistindo o negócio de qualquer jeito, nem presta atenção na história, você vai achar o negócio bom. Como que você vai achar bom? Ah, só pra chegar mais na frente, quando tiver luta isso, luta aquilo. Aí fica difícil, não tem como, né, meu amigo? Então, assista direito, meu querido. Assista, aproveite ali, cada momento ali. Tem uns momentos muito engraçados ali da história, que são os momentos que você olha e diz, ah, parece que esse negócio é besta, mas quando você vai ver lá na frente na história, faz toda a diferença. Às vezes você até se identifica ali com coisas que no começo você ria e depois viu que não era uma coisa pra se rir, que era uma coisa bem mais séria. Então, tipo, assiste o One Piece direito, meu amigo, ou qualquer outro anime que você for assistir, aproveita o anime, aproveita cada episódio ali, tenta dar um tempo ali pra você realmente ir se acostumando e, sei lá, cara, conforme eu fui assistindo o One Piece, eu fui pegando um amor, um carinho pelos personagens, mas como se eu estivesse conhecendo um amigo. Sabe quando você vê ali, opa, aquele cara ali, vamos conhecer ele. Aí você olha o Luffy, pô, Luffy, você tem um sonho que parece que no começo você olha e diz, ah, parece que é impossível o sonho de ser rei dos piratas, mas aí você vai vendo ele avançando, ele conhecendo pessoas, convencendo pessoas, e quando você menos nota, você tem a sensação, e com certeza o Oda faz isso de propósito, porque o Oda é gênio, você tem a sensação de que você é parte do bando, carinho, e conforme você vai assistindo, quando você chega lá na frente, quando você vem chegar lá no episódio 200, 300, por mil, ou quando você chega aí nos semanais, você já se sente parte do anime, parte da história, como se você estivesse na história, como se você fosse parte ali da história de One Piece. É por isso que One Piece é tão incrível, é por isso que One Piece é um anime que é só pros fortes, que se você não gostou de One Piece, se assistiu de qualquer jeito, eu tenho certeza disso, e você não merece One Piece, cara. Vou falar logo desse jeito, pra você merecer One Piece, ter que no mínimo assistir um negócio prestando atenção, e sem ser aquele cara que quer que tudo aconteça logo de uma vez. Opa, no episódio 10 eu já quero o Luffy ali no Gear 5, e vamos pra cima. Se bem que, ó, apesar de tudo isso, quando eu tava assistindo One Piece, o pessoal fala tanto de East Blue, mas eu achei a saga dos Homens Peixes bem mais arrastada do que East Blue, viu? E Dress Rosa é uma saga incrível, mas também dá pra ter feito um pouquinho mais rápido. Então, é uma questão muito de você prestar atenção. Só que quando o Nego tá assistindo ali a saga dos Homens Peixes, ele já tá tão envolvido com One Piece que aí não liga que tem aquela enrolação. Mas a saga dos Homens Peixes é bem mais enrolada do que East Blue. E mesmo assim o pessoal detona mais East Blue. Então, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção aí. Vamos assistir o negócio direito, rapaz. E comenta essa opinião. Você acha que One Piece aí é arrastado? Você acha que só fica melhor depois do episódio 100, depois do episódio 200? Mano, eu ainda não entendo o pessoal que fala mal do Skypie, cara. Skypie é sensacional. Eu não sei. Eu não sei. Acho que assistir Skypie é errado, cara. Porque tem muito mais informação. Tem muita coisa escondida ali em Skypie que faz bem mais sentido. Que faz com que o arco seja bem mais lembrado nos episódios atuais do que qualquer outro arco, velho. Eu nem tô zoando. Tô falando sério mesmo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Se o One Piece é enrolado aí até o episódio 200 e pouco ou não. Quero saber a sua opinião. Comenta e bora discutir aí pra ver qual que é a treta e qual que é a opinião de cada um. Fechou? Então, você já garantiu? Seu Ticket Gig! Ticket Gig!